Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês como guardar e limpar suas câmeras DSLR ou câmeras acropada, calenta acropada, não importa a marca. Eu tenho aqui a SL2 e a OS Rebel e tenho a B700 Google Pix da Nikon, não importa se é 7i, Canon, Nikon, Sony, não importa qual seja a sua câmera, certo? Você vai precisar do que? Você vai precisar de uma espatulazinha dessas que vende do Mercado Livre, paguei mais ou menos uns 20 e pouco, para você limpar a DSLR de espelho, certo? Nunca limpe a mão. Você vai precisar do esborrifador, você vai precisar de uma franelinha dessa de microfibra, sempre quando você vier de um evento, você filmou casamento, esporte, a igreja, manifestação de rua, não importa, você vai ter que pegar, antes de guardar ela aqui, certo? Você vai limpar o ela, e você também vai precisar de um pote desse grandão desse aqui para você guardar. Aqui comprei no atacadão, paguei 60 e pouco reais, veio 3, um médio, não, um pequeno, um médio e um grande. Comprei no atacadão, mas você encontra, sei lá, no supermercado, coisa de utilidade doméstica, você encontra. E um umidificador, que é tiramofo, que é isso aqui, ó, tanto faz, não importa se dá secar, não importa a marca, não vou falar a marca, tenta secar. A marca não importa, aí vai do seu gosto, cada um tem uma marca, né? Aí, vamos supor, você chegou. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ver se não tem sujeira no seu pote aqui, certo? Aí você vai pegar um pano e vai limpar. Ó, vai fazer isso aqui, ó, vai limpar, tirar a ela. E você vai precisar de um igômetro, que vende no Mercado Livre, que eu paguei 29 por causa do Sedex, né? Um desse aqui, pra quê? Pra você saber como que tá a umidificação. Parece que não pode passar de ser 170, parece. Uma coisa assim, vou pesquisar direito, não lembra agora. Aqui, aqui, onde eu estou, tem muito, é, úmido, é muito úmido aqui. Então, é fácil de pegar fungos. Ó, tá no 67, ó, por cento, é, 26.7 graus. Aí eu vou pesquisar direito, aí eu aviso vocês, vai ter que ter um desse aqui. Pra quê? Esse aqui vai ficar aqui drento, aqui drento. Ou você pode fazer um furo aqui, colocar ele pro lado de fora, que isso aqui vai ter que ficar drento, certo? Ele vai ficar assim, entendeu? Aí, você vai pegar a sua DSLRs, off-frame, ou mirrorless, não importa a sua câmera, se é da Sony, Canon, Nikon, Samsung, é, é. Aí, você vai fazer isso aqui, vai pegar uma franelinha dessa, microfibra, vai fazer isso aqui. Aí, você vai limpar, depois que você veio do evento, certo? Você filmou o casamento, veio do evento e vai limpando. Porque isso aqui não solta e não prejudica, porque tem uns panos que soltam aquelas ferpa, essa não. Aí, você vai fazendo isso aqui. Vai fazer isso aqui, ó, vai fazer isso aqui, né? Isso aqui, você pode limpar. Aí, você pega, põe o... Vira ele assim, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, certo? Vai limpando, aí, você pega isso aqui, ó, faz isso aqui. A sapata, a entrada, tem no Mercado Livre um protetor pra ela, se quiser comprar. Agora, eu não sei se tem protetor pro viewfinder, que é esse negocinho aqui, onde você olha. Mas pra ser aqui, eu sei que tem, eu vim no Mercado Livre. Acho que é pra não oxidar, uma coisa assim. Aí, você vai limpando, ó, vai fazendo isso aqui. Aí, você vai fazer isso aqui, depois você vira. Tem umas que não viram, não é todo escrito. Não é... Angular, né? Mas... Aí, você faz isso aqui, vai fazendo isso aqui. Aí, depois, se você limpou, você vai pegar o esborrifador e vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Esborrifador é pra tirar a sujeira. Aí, você vai limpando, vai fazendo isso aqui. Vai, vai esborrificando a sujeira pra fora. Aqui, é onde põe os HDMI, você também abre. Porque, às vezes, pode ser que tenha sujeira. Aí, você vai sempre se borrifando pra ele pra baixo. Pra sujeira cair. Aqui, nem tanto que é difícil de usar. Ninguém usa. Mas, geralmente, é aqui, aonde você põe o microfone, né, e o controle remoto. Aí, você faz isso aqui. Isso. Aí, você vai esborrifando. Aí, pra você, uma dica muito importante, pessoal. Pra você trocar sua lente, tá no evento, nunca troque com ela pra cima. Sempre pra baixo. Porque, se você trocar com ela pra cima, pode cair alguma sujeira. Certo? Aqui, também, você vai fazendo uma coisa. Você vai esborrifar, ó. Ó. Mesma coisa. Você vai esborrifar. Vai esborrifando. Ah, dessa aí, a sujeira. Aí, aqui, você vai pegar e vai limpando. Vai pegar aqui, vai passar o planelinha de microfibra. Tem que ser microfibra, não pode ser de outro. Aí, você limpa. Eu guardo com ela fechada. Muitos dizem que é bom deixar ela aberta aqui dentro. Mas, eu não gosto. Tem muito medo de danificar aí, cá. É danificar aí dentro. Aí, você pega. Agora, você vai pegar essa espátula. Que eu comprei no Mercado Livre. Que eu paguei vinte e poucos. Vinte e pouquinho. Aí, você vai pegar assim, ó. Nunca passe o dedo. Aqui, dá pra você usar várias vezes. Aí, ele vem com esse negócio aqui. É bom você deixar aqui dentro. Pra não deixar em lugar nenhum. Pra não encostar com sujeira. Ou não cair tinta aqui. Alguma coisa e não perfeitar. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Não sei. Eu não vou... Não vai conseguir pegar e tá... Tô começando lá gravando. Não ia mostrar pra vocês. Aí, você limpou. Põe aqui. Aí, isso aqui vem junto. Aí, você guarda aqui. Não encosta o dedo. Aqui não pode pôr o dedo. Aí, você pega e faz isso aqui. Põe aqui dentro e guarda ele. Aí, depois que você limpou, ó. Tudo que você... Limpou esse pote grandão aqui. Aí, você vai pegar... Pô... Não, aí... Pera aí. Tem isso aqui também. Pra limpar. Pera aí. É, aí você vai limpando. Pra não trazer fungos. Aí, você pega. Põe aqui, assim. A mesma coisa, só que a câmera acropada. Né? Que é a lente que não sai. Lente fixa. Vai fazer a mesma coisa. Só não vai dar pra usar esse aqui, só. Porque ela tá, já tá. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Como as duas minhas é... É angular, né? Isso aqui é angular. Que é o visor. Aí, fica mais fácil. Aí, você faz isso aqui. Faz isso aqui, né? No viewfinder. Limpa o dial dela, que é esse dial aqui. Aí, você vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vai limpar. Vai abrir aqui no cabo HDB. Também a mesma coisa. Você vai pegar o esborrifador. Vai fazer isso aqui, ó. Sempre pra baixo. Pra sujeira cair. Certo? Vai borrifando. Vai borrifando. Vai borrifando. Vai borrifando. E vai borrifando. Ah, só pra lembrar você. Isso aqui que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar a descrição aí embaixo, pra quem quiser. É só pesquisar no Mercado Livre. Comprei lá. Pronto. Aí, você limpou. Aí, você vai abrir isso aqui também. Vai borrifar aqui, ó. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Nunca assopre assim, faz assim na câmera. Gosp, ou... Sempre você usa um paninho desse. Que é a microfibra. Você encontra em papel, aí. Supermercados. Esses atacarejos. Você encontra lá de... Ela tem que ser microfibra. Essa de limpar óculos mesmo é microfibra. Porque não pode que, senão, arranha a lente, prejudique. E a lente é caro. Pensou? Uma câmera dessa aí, compensa mais comprar outra câmera fotográfica. Geralmente, se for acropada. Pronto. Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai borrifar, vai borrifar. Certo? Aí, você pega, vira aqui a lente. Não. Negócio aqui, o visor. Né? Que é angular. Virou. Opa. Peraí, caiu. Caiu. Peraí. Pronto. Aí, limpou. Tirou a sujeira. Aí, é bom também você levar ele pra tomar sol. Né? Na sua casa. Não vai pôr na rua. Né? Às vezes, você não tem quintal e... E quer pôr na sua calçada. Aí, não. Você perde ela. Mas, se você tiver uma laje. Ou um lugar que pega sol. Aí, você põe um pouquinho. Porque... Pra tirar os fundos. Aí, você vai pôr ela aqui. Cuidado. Certo? A mesma coisa que você vai fazer nas lentes. Você vai pôr as lentes aqui. Vai borrifar. Vai passar isso aqui. Aí, você pega o umidificador. Tá aqui, ó. Você vai pôr aqui. Esse aqui, depois... Vou ver se eu vou fazer lá. Tá 72%. Já... Já tá... Já ultrapassou aqui fora. Aí, você... Que nem eu falei. Você pode... Põe ele aqui. Põe cola quente. Isso aqui tem que ficar pra dentro. Certo? Aí, põe aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui dentro. Aí, depois, você pega e tampa. E tampa. Fecha. Aí, você não pode colocar ele no lugar fechado. Em cima de um armário. Tem que entrar luz. Luz. Tem que ter luz. Ó. Aqui dentro tá marcando 73%. E... 27 graus. Depois, eu vou pesquisar direito. Porque parece que já ultrapassou. Não pode. Já ultrapassou. Parece. Aí, você limpa ele por fora. Limpou. Aí, você vai pôr ele. Em cima de um armário. Mas, ele não pode tampar. Não pode colocar pano nada em cima. Não pode tampar. Porque os fungos adoram a escuridão. Aí, senão, você perde sua câmera. Fica caro. Ou, dependendo a câmera. Ou, dependendo como se der a situação. Perdeu. Não compensa nem arrumar. Então, é só isso, pessoal. Eu queria pedir pra vocês que deixe o like, curta, compartilhe, ative o sininho que é Fotogrape Piva Cantizane, que é o meu canal de fotos. Onde eu falo de fotografia. Falo de tudo relacionado ao mundo fotográfico, câmera. E, meu número é o do zap, é o 15998887. Tem que fazer pra quem quiser entrar em contato. Até a próxima. E fique com Deus.